Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nosso legume não pode ficar pra ele não, homem. É, o nosso suor derramado naquela terra tão boa. Mas nós não pode fazer nada, meus irmãos. Mas o nosso prantio, tudinho pra aquele ladão do Pedro Lagartão. Meus compadres, nós temos que fazer alguma coisa. Mas fazer o que, compadre Zebote? Se os capandas dele botam nós pra correr. Uhum. Pensando em mim, ó. Ele é homem como a nós, né? É. Eu não vou ter medo dele, não. Ê, compadre. Eu também tenho medo dele, não. Mas dos cabas dele eu tenho, compadre. Olha só o tamanho da espingarda velha que os homens tavam segurando quando eu passei ali ainda agora. Tu não tá lembrado do João Camisa, não? Hum. Deram um tiro nele, bem no pé. Ai, meu Deus. Ó, tu bem na boca. Balei, não. Ei, picaça. Mataram o João Camisa. Mataram o João Camisa, ó. Medroso, caba. Eita. É. O Boca de Ouro disse que o Pedro Lagarta vai trabalhar pra modo eleger Ribinha, velhador. O quê? Ribinha? Aquele pão duro remelento. Hum. Pois o meu voto ele já perdeu. Voto louco. E o meu também. Eu não voto nele, é nem morro. Nem morro. Só voto nele se ele devolver meu libô. Hum. Paga a mão de ser ignorante, compadre. Nós são pau, nós temos vergonha na cara, homem. Mas ele me deu uma terrinha pra eu plantar. Oi, compadre. Ele deu, mas depois ele tomou, homem. Tomou, meu? Sabe, compadre, nós deve votar, meu, em alguém assim de mão grossa e de pé rachado como nós, compadre. Mas não se elege não, compadre. É perder voto. Hum. Bem mesmo fez. Foi o cumpadre Raimundo, que foi lá pra Capitalo. Lá que é vida boa. É mesmo, compadre. E teve também o João Miguel, da dona Raimunda Pacu, que foi pra São Paulo. Este aqui deve estar bem mesmo, viu? Sabe, compadre, eu acho que eu também roubo pra Capitalo. É uma boa ideia, homem. Hum. É, lá que é terra boa. Tem trabalho pra tudo quanto é canto. Vai fazer o que na Capitalo? Mas não é que é uma boa ideia mesmo, compadre. Tereuzinho, diz que lá tá cheio de mulher bonita, cheio de mulher bonita e doidinha pra casal. É, é, compadre, tá cheio de mulher bonita. A prota tá boa, mas agora eu tenho que ir. Se aveste não, compadre. Não se aveste não. Tá cedo. A Chica ainda vai trazer um cafezinho pra nós. Chica! Ei, Chica! Já tô indo, homem. Traz os cafés dos compadre, mulher! Já, 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 não vem. Compadre, já tomei minha opinião. Já sei. Eu vou pra Capitá, vou arrumar um bom trabalho e uma linda mulher pra casar com eu. É isso mesmo que eu vou fazer. É isso mesmo. É isso mesmo que eu vou fazer. Vai, compadre. Você tem certeza mesmo? Tenho, compadre. Tenho. Tenho. Vai bem atrás da Maria Cabrita e do jeito que ela só quer ser o Jacho, ela não vai nem te querer. Chica, Chica! Não se meta na vida dos outros, não. Olha, comadre. Não fale assim de Mariazinha, não. Se não, viu? Seu menino, se eu pegar essa bola, eu vou furar. Mas, compadre, você tem certeza mesmo, compadre, Zé Boy, que o senhor vai? É, compadre. Eu vou. Já tomei minha opinião. Vou arrumar um bom trabalho, um trabalho mesmo e uma mulher pra casar com eu, não sabe? Vou arrumar. Pois eu acho que tu vai ser muita besta, porque as mulheres da capital são tudo sem vergonha. Só querem um homem bom. É isso de coisa, Chica. Eita, compadre. Mas com mais, Chico tá meio zanado, né? E compadre, aqui pra nós. Aqui pra nós. Eu vim que pedi pra capitana dançar um sorrozinho, pegar as morenas. Eu quero o que! Eu quero o que você tem! Eu quero o que você tem! Tchau, tchau. 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 e eu também tá bonita o cabelo todo chafinha toda cheirosa também tá bonitão eu não sei o meu papel novo que eu mostrei ó bonito eita Zé achei que você tava vindo pra eu te buscar aqui ó não vai me buscar vem pois eu vim aliás né e como é que nós vamos fazer pra ele na nossa frente é esse aqui tá aqui é que é pega a mala não 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 vou deixar a colécia olha mãe quer pegar meu mal Maria tu viu aquela pessoa ali toda de preto ali olhando pra gente ali ó aquela pessoa toda de preto que esquisito veio contigo não é isso não comigo não é com medo será que é bandido barulhoso você não é uma vaca na mala é meu chucai você não usa chucai aqui não oi Maria Cabritinha ele tá sorrindo por que que ele tá sorrindo hein tem atenção não é moça aí você sabe onde é a casa da dona Raimunda Pacu a tia da Maria Cabritinha sabe lá no Itararé Itararé onde é o de seu não 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 quero ir pra casa desse homem não quero ir pro Itararé tá na mesma vez o bairro de seu não é a mesma coisa eu acho que esse homem não sabe onde é não é porque é perto não é Itararé Maria Cabritinha eu sei mas é Itararé moço que fica perto né é o mesmo bairro Maria Cabritinha se a gente se perder hein se perder não você é bobo eu tô desconfiado viu vamos vamos essa cidade é muito grande Maria Leandro Quem é que eu conhece muito brilhoso aqui ó mãe 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 E aí meninas, vem cá, para de correr aí rapaz A gente vai ter que o dia todo correndo esses meninos Não é com você Eu tô ouvindo, moço Não é com você, fica aí Lili, Lili Sai do seu celular Eu vou arrumar a mesa para o almoço, me ajuda Bora, bora menina, me ajuda Ave Maria que eu não aguento não Desse jeito, todo dia só, só Só correndo, só correndo Bora, bora, vai botando aí Qual é o celular, pelo amor de Deus Não é possível Bora meu filho, chama a mão pelo menos É o povo correndo Mó, nunca a gente vai correr na mesa hoje A senhora tá colocando pratos novos Pois é vó, hoje não é nem especial nem nada Meu bem, é porque hoje a Mariazinha Vou pegar uma pessoa muito especial, muito importante E ela vai trazer para almoçar conosco O Zé Bodim, ele vem passar um dia aqui em casa Já chegaram Eita, que coisa boa Espera rapaz Que carreira é essa? Você é amadinho, meu filho Você tá mudado Olha o chapéu que a Maria Eita, que coisa boa Bonito É, essa é a roupinha É, eu vou lá na rua Pois é Múnica, tu já deixou a porta aberta para o Bode estar de novo? Não, meu filho, não é Bodinho, não. Esse aqui, ó, esse aqui é o Zé Bodinho. Ele é com mais de estúdio, lá de Piripiri. Ah, o senhor tem uma vontade da América? É esse aqui, viu? Vê, seu Gregorio, como é que o senhor tá? Tá bom, muito bom. Tá novo. Pois é, viu, Zé Bodinho? Essa daqui é a minha família. Essa daqui é a Letícia Anastácia. Mas todo mundo chama ela de Lili. Oi, Lili. Oi, seu Bodinho. Esse daqui é o Rafael. Bonito, né? Rafael é meu neto. Esse daqui é o Riquelso. Também é meu neto. E aí, seu menino, como é que tá? Esses anjos são todos filhos do João Miguel. Lembra do João Miguel? Ah, seu João Miguel. Pois é, esses dois aqui são filhos deles. É esses aqui, é? Ah, sim, sei. Família bonita, viu? Eu sei. Família bonita mesmo. Onde estou? Mas no todo, tudo é bonito, viu? Não é bonito no todo? Tirando esse aqui. Olha, eu vou contar uma história. Eu já fui novo. Quando eu andou, eu fui caçar, eu fui pescar. Quando eu fui pescar, eu... Cheguei lá, o meu amigo tava sendo engolido pelo machucunhú. Um quê? Um machucunhú. Um quê? Um machucunhú. Ah, machucunhú. Isso. O meu amigo já tava com a paz toda pra dentro da boca da machucunhú. Porque eu cheguei lá. Se eu peguei aqui, minha minha pegada. Meu filho, o Zé tá cansado. Mas chama a história, Lígia. Espere ele entrar. Nós vamos almoçar. Depois tu conta, Rafael. Olha, meu filho não repare, não. É porque ele sofreu um berrame e ficou assim com esses defeitos. Mas ele funciona. Vai refletar. É fora. É fora. É fora. É fora. Você conta a história. Você conta. Eu vou contar, mas é verdade. Não, não, não. Não, não. Peraí. Peraí que eu vou também. Peraí. Peraí. Peraí também. Peraí. 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 Olha, Zé. Ó, você fica aqui esperando seu cumpadre, viu? Ó, porque eu vou deixar essa pomada aqui pra minha amiga, que a bichinha já tá com dor de urina. Ô, meu Deus. Pois tá bom, Maria Cabriquinha. Pois vai lá. Fica aqui, viu? Ele tá vindo. Tá, mas não demora não, viu? Tá bom. Tchau. Cuidado, viu? Mas esse de seu é bonito, viu? Mas olha que de seuzão grande esse, rapaz. Ei, quem é você, hein? Tá só me perseguindo aí. Não tem um dinheiro não, viu? Eu vou chamar a polícia. Fica só me perseguindo desde a rodoviária que eu tô ali vendo, viu? Ora, mas rapaz, você tá pensando que eu sou o quê, rapaz? Hum? Quem é você, hein? X... X... Ai, meu Deus do céu. Ai, cumpade, Zé Baudinho. Cumpade, cumpadão, é tu mesmo, homem. Rapaz, cumpade. Eita, é que eu tava com muita saudade de tu, homem. Rapaz, mas tu tá bonito, homem, olha. Rapaz, cumpade, eu quero ficar bonito assim que nem tu, cumpade. O que é isso, rapaz? É que eu arrumou emprego na prefeitura, mas eu ainda sou o mesmo homem, simples do interior. Eita, cumpade, eu quero ficar assim que nem tu, homem. Rapaz, me conta, e as novidades lá de Piripiri? Vixe, cumpade, o negócio lá em Piripiri não tá bom pra gente, não. Não sabe o Pedro Lagastão? Ó, só quer roubar todo mundo, cumpade. Vê se pode, a gente pronta e tem que vender pra ele. Vem baratinho, cumpade. É mesmo, cumpade. É, lá no interior não tem esse negócio de reforma agrária, não. Tem não, cumpade. O negócio lá tá ruim, ruim. Por isso que eu vim pra cá, homem. Meu cumpade, aquele do seu cavalo brabo lá do seu avô lá em Piripiri, qual é o nome dele mesmo? Ah, cumpade, valentão. O cavalo valentão. Cumpade, o senhor nem sabe, homem. O valentão lá no interior, ninguém conseguia montar em valentão, cumpade. Não acredita? O senhor sabe, o senhor sabe que o cavalo era valente, homem. Mas eu amancei o bicho, cumpade. Com o ganho. Eu amancei. O senhor sabe que eu sou macho, né? Valente, né? Pois é. Eu amancei o bicho, cumpade. Tava lá, ninguém conseguia sentar em cima do valentão. Aí eu disse, menino, traja aí uma cela e uma escada. Aí eu disse, mas é bodinho, mas pra que essa escada? Pra subir no bicho, rapaz. O valentão tem três metros de altura. Botei lá a escada, comecei a subir no valentão. Subi, 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 subi. Aí valentão saiu na disparada e... Quando chegou na saída lá da terra do meu avô, tinha uma lama, cumpade. Fedorenta, cumpade. Pista a lama, fedorenta. E você, cumpade? Cumpade e eu lá em cima do bicho. Aí o valentão fez... Deu uma freada. Aí pulou por cima dessa lama e saiu na disparada, cumpade. Aí valentão saiu na disparada e... E você, cumpade? Eu lá, cumpade. Coladinho, coladinho, coladinho. Aí saiu na disparada e... Chegou, tinha um riozão, grandão. Ele pulou por cima do rio e saiu na disparada. E você, cumpade? E eu lá, cumpade. Coladinho, coladinho, coladinho. Saiu na disparada e... Aí tinha uma montanha gigante, a montanha. Quando chegou lá, ele pegou e pulou por cima da montanha e saiu na disparada. Mas e você, cumpade? E eu lá, cumpade. Coladinho, 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 coladinho. Aí ele foi embora. Foi embora e... E pulou o rio Parnaíba. E pulou o rio Petir. E pulou o riachofundo. E pulou o estado de Goiás. E pulou o estado do Maranhão. E pulou o rio São Francisco. E pulou o riachofundo. E pulou o pico da neblina. Mas, cumpade, você tava coladinho aonde? Cumpade, eu fiquei colado no primeiro poço de lama, o cavalo passou. Ah, você tava fazendo de beijo, coelho. Calma, 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 calma. Calma aí. Ah, já respirou um pouquinho. Cancei, cancei. Cumpade, calma, calma. Ajeita essa cara, ó. Olha, tava brincando, calma. Ei, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Só tá há tanto tempo aqui em Teresina. Só não sabe de nenhum trabalho por aí, não. Qualquer coisa, self, qualquer coisa. Tô procurando trabalho. Rapaz, tá vendo aquela placa ali? Sim, aquela amarelinha ali, é? Isso, aquela amarelinha? Não, tô vendo, não. Ali, rapaz. Ah, sim, aquela outra lá, né? Pois é. Ali é uma escola e lá tá escrito, precisa de alguém pra trabalhar. Eu acho bom tu ir lá. Ah, cumpade, pois eu vou lá, homem. Pois eu vou lá. Muito obrigado, viu, cumpade. Até mais ver, cumpade, até mais ver. Adeus, adeus, adeus. Cumpade, vem cá. Pois se tu ir lá, passa lá em casa, comadre Mariazinha, que eu tenho uma carta de recomendação. O senhor vai te ajudar muito lá. Ah, é? Pois eu vou passar lá, cumpade. Obrigado, homem. Obrigado, viu? Passa lá. Adeus, adeus. Vou passar, adeus. Adeus. Ei, moça, o meu nome é José Bode, não pode me chamar de José Bode. Colocinho, eu me lave periferia pra cá, atrás de trabalho, meu pade Raimundo, disse pra eu vir aqui, quer que tem trabalho pra mim, eu tô querendo ir atrabaixar. Moça, tá minha mão. Calma, respira. Respira. Calma. Eu não entendi que foi nada. Eu não entendi que foi nada. Tô calma, tô calma. Não entendi que foi nada. Vou repetir, vou repetir de novo. O meu nome é José Bode, mas pode me chamar de José Bode. Eu me lave periferia pra cá, atrás de trabalho, meu pade Raimundo, disse pra eu vir aqui, quer que tem trabalho pra mim, eu tô querendo ir atrabaixar. Só, lave minha mão de novo. Moço! Sente Aqui? Aqui Se eu quiser bode, eu vou na sala da diretora Pra saber se eu não posso ir receber, tá bom? Tá bom, tá bom, pois tá bom Eu espero aqui, viu? Não mexe em nada Eu não vou mexer em nada não, viu? Nada, nada, nada Bode ou? Tá Espera aqui, viu? Eita, escola bonita Escola toda limpinha, ó Chique, viu? Pai Meu santo Mais sonho que essa moça tava olhando Não, não acredita A mulher Não acredita Tava olhando? Revista de um Unipelado Meu santo do céu Ave, mãe Senhor Zé Bode Seu Zé Bode Sai Seu Zé Bode Fala meu Deus do céu Fala Olha, eu não tava mexendo Viu? Tava mexendo nada Tá todo mundo aí Tá todo mundo aí, viu? Não mexe em nada Tá todo mundo aí Então tudo de ele, né? Parque O senhor não viu nada Não, não vi nada Não Senhor Zé Bode, a diretora está esperando na sala dela Por aqui Não olha pra cá, é por ali Por aqui é? É, ó Tá lá Pois não? Senhora diretora, esse é o seu Zé Bode Zé Bode! Pode entrar Essa aí que é a diretora, é? É essa aí mesmo Desse tamanho Pois não, não sei Bom, o meu nome é José Bode, mas pode me chamar de Zé Bode Afinal é Fili-Fili pra cá, trabalhe Meu pai já não disse que eu vim aqui, quer querer trabalhar pra mim Eu tô querendo trabalhar, sabe? Calma, moça Sente-se Espírito Pode sentar Pode sentar, fique à vontade Aqui, nessa cadeira aqui? Isso, pode sentar Pode ser nessa? Pode Tô cansada Eita, cadeira desportada, viu? Pois bom dia Gostei dessa cadeira Bom dia, meu nome é Godufreda E realmente estamos precisando de professor aqui em nossa escola Professor de inglês Professor, é? Isso Você tem alguma experiência, seu Zé Bode? Eu tenho, eu tenho muita experiência Quando eu dava aula lá no interior de Piripiri, todo mundo gostava E por quê? Dona diretora? Pois não E desculpe, mas tem uma moça atrás da vaga de professor aqui na escola Posso pedir pra ela entrar? Pois não Mande Pois não, senhora diretora Você não é confiável não Pois seu Ela tá com a minha burra saliente lá na sala dela, viu? Pois não Boa tarde, senhora diretora Boa tarde Tudo bem? Fiquei sabendo que aqui tinha uma vaga pra professora de inglês E eu me interessei, vim aqui saber mais É, dona menina, mas você chegou atrasada Eu cheguei mais primeiro É, infelizmente, seu Zé Bode Zé Bode Com licença, senhor Dona diretora Vou lhe pegar aqui uma carta, tá bom? Deixa eu procurar Aqui não é correio não, minha filha Que negócio de carta aqui não é correio não Com licença, senhor Estou aqui falando com a senhora de leitura Ih, negócio de que quer roubar meu emprego O emprego é meu Cheguei aqui mais primeiro Olha, rapaz Que negócio de carta Quer correr? Por acaso, é correr? Meus parabéns Dona Luminique Seja bem-vinda É, é o meu saludo dela É, é o meu saludo dela Por acaso, parabéns Não, é que a vaga Para a professora de inglês Já está preenchida Mas por que a vaga dela não é minha, dona diretora? Se eu cheguei aqui mais primeiro Por que a vaga dela não é minha? A vaga não é minha Não é minha Calma, seu Zé Bode Calma Eu tô calmo Tô calmo A questão É porque ela trouxe a carta De um vereador amigo mesmo Olha, dona diretora O caso é o seguinte O caso é o seguinte Eu vim lá de Pirem Pirem pra cá Atrás de trabalho Não é pro lotado Não é pro lotado Não é pro lotado Aguentando o sufáculo fedoreto da minha casa Aí eu cheguei aqui mais primeiro Cheguei aqui mais primeiro E essa é sempre a história de papado De vereador De cara de correr E leva a vaga Isso é uma injustiça Com o homem do interior Infelizmente É só porque eu sou do interior Meu amigo Eu estudei nas melhores escolas de interesse O que é isso? Que falta de respeito Que nojo Vou ligar pro meu advogado Eu conheço meu direito Ó, vou fazer uma coisa Eu não preciso se desesperar tanto Sabe? Não preciso se desesperar tanto Nós vamos fazer um teste Um teste Pra vermos qual dos dois Tá mais qualificado Para a vaga De professor de inglês Aqui na nossa escola Ah, menina E teste o seu é bom Dona Titeque Nervoso É melhor a senhora se retirar daqui Porque em teste o seu é bom Muito mais melhor do que a senhora Ah, dona Titeque Nervoso Não vinha com essa não Liminique Tique, tique Muito bem Então vocês vão me acompanhar Nós vamos para a nossa sala Onde eu farei os testes Tá bom? Então vamos até lá Me acompanhe Tá bom? Vamos lá. Ei moço! Ei moço, eu amo você! Ei moço! O senhor está falando comigo? Vai, minha nossa senhora, não mexe nem no seu zonco! É um fantasma! Fica mesmo, meu! Fica inquietinho pra mexer com você, hein? Adeus, adeus! Bom dia! Obrigada por terem vindo novamente. Peço desculpa pelo contratempo que ocorreu ontem em decorrência da falta de energia. Mas hoje, né, vamos fazer o teste. Vou escolher o melhor professor para a nossa escola. Então, farei algumas perguntas simples de português, matemática, conhecimentos gerais. E aquele que responder a maioria das perguntas será contratado para ser o professor de nossa renomada escola Santa Sofia. Olha, dona diretora, eu quero dizer que eu achei muito bom mesmo esse teste ter ficado para hoje, não sabe? Que bom, senhora! Não, eu estava assim, muito cansado, né? E aí deu tempo de eu estudar muito, né? Para esse teste, eu vi o que eu não estive nervoso. Que bom! Eu estudei, viu? Eu estudei. Agora, dona diretora, acho bom só estar um jeito nessas muiçocas aqui que estão mordendo a gente aqui toda hora, viu? Nossa, mas isso é normal nessa época do ano. É, mas essas muiçocas estão maiores do que as mutucas lá do interior. Mas temos todos cuidadosos com a enchente da saúde da nossa escola, viu, seu José? Professor, por favor, está me estressando. Seu José, por favor. Olha só, muiçocas, desce e der uma ventada na planta de ti que vai ao sangue dela todo dia, viu, maquinha, nada desse jeito. Que bom, seu José? Pronto, e vamos continuar? Posso começar a fazer as perguntas? Vai palmitar muiçocas? Pode, pode. Posso continuar, seu José, por favor? E, dona diretora, como é que é mesmo o seu nome? Meu nome é Godofreida. Godofreida Belar de Moraes. Mas a gente pode chamar só de gogô? Cabe o respeito, seu animal. Opa, olha, você nem respeita, viu, dona diretora? Animal não, desse jeito, você me chama de zevodinho, viu? Muito bem, posso começar? E só para... Seu José, por favor, posso? Eu estou confortável, professor, eu estou confortável. Pois, pronto. Muito bem. Então, estou vendo aqui algumas perguntas da qual... Muito simples. Seu José, me diga um nome em inglês. Eita, essa daí eu não estudei, não. O nome em inglês é... Muito simples, seu José. O nome em inglês é... Ai, meu Deus do céu. O nome em inglês é... Michael Jackson. Michael Jackson? É, é o Michael Jackson. Ele mora no Brasil, pela causa. Ele está em inglês, está em inglês. Só pode ser em inglês. Dona Eliminique, por favor, responda. Uma palavra em inglês? Hello. Muito bem. Hello. Muito bem. Hello. Tu caiu, menina. Onde foi que tu caiu? Cadê? Me solte. Professor, por favor, me solte. Hello quer dizer oi ou alô em inglês. Sim, burro. Opa, burro não. Burro não. Você trocou os animais. É bode. Zé bode, viu? Zé bode. Dona Eliminique, nota 10. Obrigadinha. Parabéns. É, Dona Titic, né, moça? Esse seu cordãozinho, pera calça, é de ouro? Ah, meu senhor, esse meu cordãozinho é de 18 quilatos. E quantos que mordes? Professor, olha esse pé rapado. Opa! E pera calça o seu pé cabelo? Deixa eu ver essa cabelo. 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 Me solta. Me solta, professora. Bode, por favor. Essa é bode, professor. Zé bode. Pois se conforte? Chega o cabelo, professor. Pois muito bem. Mais uma pergunta. Seu Zé bode. Zé bode. Oh, meu Deus do céu. Eu falei pra mamãe que esse negócio de Zé bode me andasse. É Zé bode indo, né? Pois muito bem, seu Zé bode. Já que o senhor responde tudo, está conversando bastante. Eu estudei, estudei. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta. Me diga qual é o seu nome em inglês? Meu nome em inglês? Meu nome em inglês? Meu nome em inglês é... É... Meu nome em inglês é... É... Meu nome em inglês é... O nome, seu Zé bode. É... Bode Zé. Bode Zé. Bode Zé. É... Tem certeza, Zé Gine... É pra você dizer a frase, seu energúmeno. É... É, é... É o quê? Olha, dona Tinha que nervosa. Você me respeita, viu? Você viu que ela me chamou? É, nem o quê? Dona Dominique, responda, por favor. Qual o seu nome em inglês é... What's your name? Não, 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 não. O meu nome em inglês é... Bode Zé. Bode Zé. Muito bem. Muito inteligente, dona Dominique. Parabéns. Nota 10. Obrigada, diretora. Inventa esses conceitos, velho bêcho. Pra encher a casa de terra. Levanta esse pé aí. A Codinha, que vai dar certo. A bicicleta do menino vai ficar boa. De novo, nova, de novo. Eu cumpri ela 20 anos atrás. Me importa a força que o ferro não sai. Cadê aquele imaturo? Fale a boca, menino. Que coisa? Ei. Mas cadê você e a Maria? Eu jurava que eu não era com você. Hum. Muiei no pranto, fazer aquele teste de professor. Aquela escola chica. Professor? Dizendo ele, né? Vamos ver se ele dá certo, né? Mudita! Mudita! Muditinha! Aqui na rádio tá dizendo que o mundo vai se acabar em 2012. Em que ano nós estamos? Ué, pai. Nós estamos em 2012. Júlio de 2012. Estou dizendo que o ano vai acabar esse ano. Eu não tô entendendo nadinha. Eu não tô entendendo nadinha. Ai, ai, ai. Eu não quero te entender, não. Também não. Ora, meu filho. Calma. Calma. O mundo não vai se acabar esse ano com fé em Jesus. Pô, meu Deus. Eu não sei o dia que eles tiram tanta coisa pra essa cabeça deles. Vai dar certo porque essa bicicleta vai ficar maldinha. Olha, eu estou nervoso. Olha, eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Por favor. Vamos dar continuidade ao nosso teste? Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Por favor. Muito bem. Nós já respondemos. Vocês, aliás, já responderam algumas perguntas em inglês. Agora nós vamos passar para algumas perguntas em português. Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Eu não acho que essas pernas vão sair em brasileiro. Porque em português não estava dando pra mim, não. Seu José Bode, sim. É Cebodinho, Duda. Cebodinho, pelo amor de Deus. Cebodinho. É Cebodinho. Cebodinho. Tudo bem. Cebodinho. Posso fazer a pergunta? Posso. Posso. Pois, muito bem. Pois, me responda. Na frase. Supomos, na frase. Eu posso dizer que o homem roubou a loja. Onde está o sujeito? Poxa, se roubou, só pode estar preso. Não, não. Se roubou, está preso. Professora, por favor. Posso deixar que essa é aqui. Se roubar a galinha da minha tia, da filipiri, a cana, na minha loja. Eu posso explicar? Na frase. O homem roubou a loja. O sujeito é o homem. E o predicado é roubou a loja. Muito bem, Dana Nini. Que muito bem. Olha, Duda. Você tem que cuspar e não me cuspar, viu? Pessoal, não me cuspar porque eu vou cuspar assim, ó. Muito bem, muito bem. Já tem essa muciroca aqui voando pra todo lado. Agora já foi cuspando a gente. Tá bom, Duda. Eu não sou obrigada a aguentar isso, viu? Meu Deus, eu sou obrigada. Meus parabéns. Então, após... Eu vim lá de perigo ir pra cá, não foi pra ficar cuspindo em mim, não? Que nem essa muciroca ficar voando pra mim. Senhor José, vamos fazer agora a última pergunta. Eu gostaria de fazer para você, senhor José Bodinho. Senhor José Bodinho. Senhor José Bodinho. Senhor José Bodinho, a última pergunta de nosso texto. Me diga o Antônio da palavra bonito. Bonito? Bonito? O senhor não põe na marinha do bolo lá de peripiri? Aquele ali mesmo não. Ali é feio. Feio, feio, feio. Que daí? Parece o chupacal. Feio, 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 feio. Meu Deus do céu. Parece um milagre. Você acertou, senhor José Bodinho. Pelo menos uma vez. Acertei. 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 Viu, pessoal? É a hora da mirada. É a hora da mirada. Tá vendo? É a hora da mirada. É. Graças a Deus, acertou. É a hora da mirada. Não fique nervosa, não. Não fique nervosa, não. Porque agora eu comecei, viu? Agora eu comecei. Então, vamos para o resultado. O resultado de nosso teste é o seguinte. Mas, acabou? Já acabou? Já. Então, agora eu estou começando. Senhor Italiminique Veloso? É forte. Você respondeu vinte perguntas. Parabéns. E o senhor José Bodinho? José Bodinho. Senhor José Bodinho, acertou apenas uma. Parabéns, senhor Italiminique. Você é a nova professora da nossa renomada escola Santa Sofia. Parabéns. Obrigada. Ei, peraí, peraí, peraí. Por que que esse trabalho é débito não é meu? Por que que o trabalho é débito não é meu? Por que que o trabalho é débito não é meu? Muito simples, senhor José Bodinho. José Bodinho. José Bodinho. Bora botar como essa ordem das que é Zé Bodinho. Por dois simples motivos. Primeiro, que ela respondeu todas as questões. É besteira, é besteira, é grande coisa. E outra coisa mais importante, que ela trouxe a carta de um vereador amigo meu. Eu trouxe a carta de um vereador, meu senhor. Ah, pra lá. Essa magra não cheia de ver... Não, 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 não. Eu tô sabendo mesmo. Acende aqui o seu copiado. Pra parar, pra parar. Congela, congela aí. Congela então. Congela. Eu tô sabendo, eu tô sabendo. O negócio aqui nessa escola é carta, viu? Vai pra parada aí então. Pera aí. Tô sabendo mesmo. Ora, rapaz. Vem que meu copadário não diz que o negócio aqui é carta. Pera lá. Deixa eu... A chave aqui agora. Achei. Tô dizendo. Ó. Pô, leia essa carta aqui. Leia. Leia essa carta. Leia. Leia. Pode ler. Pode ler. Pode ler. Pode ler. Pode ler. Pode tirar daqui. Porque termo de carta, eu sou muito barriol. Fica assim, ó. Viu? Dizendo, rapaz. O negócio aqui é carta. Ah. Pensando o quê? Pensando o quê? Ah. Parabéns, seu José Bodin. Bodin. Parabéns, seu José Bodin. O senhor será muito bem-vindo como professor da nossa renovada escola. Não, 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 não. Eu sabia. O que tá acontecendo aqui? Não. Espera aí. O que tá acontecendo aqui? Eu sabia. Eu sabia. Eu trouxe a carta de um vereador. O vereador. O vereador. O vereador. Eu trouxe para a carta de um deputado, minha. Um deputado federal, lá de Brasília. A entrega dele não é mais meu? É. Seja bem-vindo. Tchau. Tchau. Obrigado. Vou passar muito mal, diretor. E passar muito mal, seu José Bodin. Zé Bodin. A dona diretor quer saber da coisa? Deixa eu ver onde é que eu passo na aí? Onde é que eu passo na? Aqui? Com licença. Com licença. Com licença aí, dona Liminique. Com licença. Por favor, assine aqui. Quem é você mesmo? Quem é você mesmo na fila do pão? Quem é você mesmo na fila do pão? Meu amigo, seu José Bodin, assine aqui. E? A doutora não quer saber nada. Eu não quero mais esse trabalho, não. Como assim, seu José Bodin? Calma, não. Sabe por quê? Porque ontem que eu botei a cabeça em prazer, eu pensei bem. Eu quero trabalhar assim, num trabalho que me deixa no ar livre, por bem estar na cidade, sabe? É. Trabalho muito mais meu que isso aqui. Tem muito amor de sol, sabe? Como assim, seu José Bodin? O trabalho que eu arrumei é de lixeiro. Lixeiro? É, lixeiro. Eu já vou indo, senão eu vou me atrasar, viu? Já vou indo pegar aqui minhas coisas. Minhas coisas, né? Quer saber da coisa? Eu vou dar um presente pra você. Você fica com isso aqui. E é só ficar com isso aqui, pra tirar essa mulho só daqui, pra banar, viu? Que eu já vou indo. Adeus, 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 adeus. Eu quero ser a lixeiro mesmo, trabalhar nessa escola matão. Essa escola, essa diretora baixinha. E aquela titique nervoso. Titique nervoso, olha. Vai ver esse povo mesmo. Ei, trabalhei! Olha ali, tchau, tchau. Tranquilo, tchau, tchau. Vai, Saguá. Saguá, paraí, paraí. Paraí, 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 Saguá. Ei, Saguá. O que é, Ramon? Não, calma, 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 pessoal. Eu não, não! O que é! É, o quê? O que é? O quê? O que é que eu vou fazer? Não, o que é? Eu acho que eu posso me perseguir. O que é, Ramon? Aqui da Lhão. Aqui da Lhão! Ali ó! Ali é onde quando não vem ninguém? Ali ó! Cadê rapaz? De preto! Não tô vendo nem de preto nem nada aí! Ali ó! Cadê rapaz? De preto! Não vem nem nada, não tá nem? Cadê? Cadê quando não vem? Mas não vai com ninguém! Que mais? Que mais? Que mais? Cheguei! Cheguei! Sou eu cheguei! Zé, essa mãe acabou de ligar! Isso que manda a Fogosa vem amanhã de piripiri pra cá! A gente tem que ir pra Rodolvera buscar ela! É mesmo! Ela vai chegar amanhã! É mesmo! Mas não chama ela assim não viu! Porque ela não gosta não! O nome dela mesmo! Ai Jovem! Quando eu era Jovem! Eu ia pescar com um amigo meu! Cheguei lá! Tinha uma suculhupe ratinho engolida a metade do corpo do meu amigo! Quando eu cheguei lá! Mas maisinho! Ele já sabe dessa história! O senhor quer o seu radinho? Hã? O senhor quer o seu radinho? A senhora quer me dar um pouco d'água? Não! O senhor quer o seu radinho! É verdade minha filha! É verdade! Bora! É verdade minha filha! É verdade! Que diabos que essas mulheres não deixam eu falar! Toda hora me chamam pra dormir! Não faz nada! Só me chamam pra dormir! Vamos 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 dormir! Se você gostar! Ela tem uma grande coisa na verdade dela... E ai como foi lá o emprego? Sim, Maria Capitinha, já tá, olha, duas ou três vezes que eu vejo uma pessoa toda de preto andando por aí só no observo. Hum, será que é aquele, daquele dia quando chegou aqui? É, isso aí mesmo, tudo de preto, sabe que assombração, Maria Capitinha, liga pra isso não, deve ser um doido aí da cabeça, não sei, tá? Maria Capitinha deu o meio de assombração. E Zé, e a Amanda vem fazer o que aqui em Terezinho? Ah, Maria Capitinha, ela vem fazer aí um sessão de fezes, de urina, sabe? É comprar uma roupa, uma maquiagem, ela conheceu um ricaço aí, um, lá no Salsa Clube, vem, lá no Salsa Clube. É esse aí, você tá aqui. É, aí ela conheceu esse ricaço lá e vem ver esse homem aí, esse caboclo aí, é isso aí, é isso aí que ela vem fazer. É, aí ela vem fazer. É, aí ela vem fazer. Ei, Zé! Zé Poti! Ei, Zé! Zé Poti, menino! Eu cheguei! Eu cheguei! Eu cheguei! E tu também, mãe! Tá toda bonita! Vem pra capital, né? Muito bonita! E como é que tá, mãe? Mãe tá bonita! Dizendo que agora a gente só quer deixar ela sozinha! Meu Deus! Você, Maria Caprita! Eu o quê? Ah, mamãe! Quem quer? Não, vamos fazer esquecer esse boa açaí! Ih, aqui em Terezinha tem um trabalho bonita! Um lindo de 70! Que balada! Tem mudado pra comer! Calma, menina! Respira! Que mal chegou! Calma! Eu não se preocupe, tem tudo que tu imagina aqui! Todo oito vai encontrar meu lindão! Um homem riqueza! Que eu consegui lá uma festa de piripiri! Menina, me conta tudo! É muito lindo! É muito lindo! Então, sei! Hum, hum! Hum, hum! Eu não diga nada, viu? Viu, mãe? Não, eu não! Eu tô esperando a gente pra fazer a janta! Lá, tu me conta tudo! Eu não diga nada, viu? Eu vou estar queirada, né? É muito bom! Um, eu tô esperando! Um, eu tô indo pra falar de hoje! Eu tô esperando! Eu vou jogar um pouquinho! É muito bonita! Tá vendo? Boa tarde, boa tarde Gente, eu tô amando essa cidade Olha a coisa boa, minha filha Como você tá mudada, Mariazinha Mas você tá chique, menina Mas olha Que caipira Olha, essa moça linda não é caipira Olha, como é que pode ser caipira Essa daqui é a mana fogosa A irmã do Zé Bodin Mas o nome dela Mudiquinha, mudiquinha Uma cobra, me ajuda aqui, mudiquinha Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, cobra O que é isso, homem de Deus? Acaba, mulher, acaba Isso é acabe Não tem cobra nenhum aí, não tem cobra aí não Pega o remédio do seu pai Pega, que ele tá aqui é nervoso Não tem cobra, não tem nem uma cobra aí Não tem Ô, minha gente Desculpa aí É que depois que ele teve derrame Ele ficou assim, meio variando E aí, quando não toma o remédio Ele fica dizendo essas coisas, sabe? Ô, minha filha Você ainda tá em pé Ô, meu Deus Eu vou pegar a cadeira Senta aqui, senta, minha filha Não tenha medo, não Não tenha medo, não Ele já tá bem, viu? Tá bem Ô, mãe Ele já chegaram Bora comer, eu tô morrendo de fome Ih, é mesmo, gente Vamos, vamos logo Senão a comida vai esfriar Eu vou só botar a mesa Vamos Vamos Ajude seu pai, minha filha Pra ver se ele vem logo E aí E aí A comida tá na boa, viu? Comida de marminha, tamanho do meu luxo. Ô, moizadinha, vai gostar. Dá as comidas marminhão com o raccumia aqui, viu? Obrigada, Zé. Ai, ai. Dona Ronda, eu tava aqui pensando, sabe o que é? O que é que o nome desse lugar aqui é Itararé, hein? Itararé. Veja que nome bonito, não é, Zé? É bonito esse nome. Pois é. Itararé é uma palavra indígena. Isso significa riacho subterrâneo. Riacho subterrâneo? Ih, é? É, sim. Mas algumas pessoas dizem que esse nome aqui, desse bairro aqui do nosso lugar, se deu por conta de uma fazenda, né? Que tinha esse mesmo nome. Mas já tem outras pessoas que acham que é por conta do terminal de petróleo, né? Eu só sei que as casas começaram a ser construídas aqui no ano de 1975. 76? Uhum. O Itararé é um. Ah, agora, nos anos 80, aí começaram a construir as casas do Itararé 2. Foi que a gente veio pra cá, mas não era fácil. As coisas aqui eram difíceis. Imagina, faltava tudo. Água, luz, transporte precário. Ah, meu filho, pra gente conseguir ficar como é hoje, foi muita luta. Foi muita luta. Eita, foi difícil, né? Foi complicado. Olha só, muita luta. Ah, na nossa comunidade, teve muitas pessoas que se destacaram por fazer a luta por melhoria para o povo. E, entre essas pessoas, eu posso garantir que tinha o meu amigo, amigo porreta mesmo, o Anselmo Dias. Esse, sim, homem de valor. Ele chegou até ser vereador e continuou fazendo a luta aqui pelo Itararé. E não era só ele, não. Tinha o Dino Pereira também, o Humberto Coelho. E pensa que era só homens? Não, senhor. Mulheres também vestiu a camisa. Oxe, a Maria dos Prazeres, a Firmina Salles. Mas também nós temos pessoas que estão até hoje fazendo essa luta comunitária aqui, com muita dignidade e sabedoria. Como, por exemplo, o Antônio Batista Araújo, o Wagner Bezerra. Ih, menino. Tem o Genésio Nunes. Esse povo mais novo que chegou depois, mas que entraram de cara na luta comunitária. Como o Ricardo Campos, o Cheivan Lima. E tem pessoas que estão desde muito tempo, como a Remédio Silva. Remédio Silva. Eita, mulher correta. Em tudo que nós temos aqui na comunidade, a Remédio Silva fez parte. Sabe por quê? Ela está lá na luta desde o início. Tudo que temos aqui no Itararé, leva a marca, sabe? Na luta desse povo aguerrido, dessas grandes pessoas. E a Remédios esteve presente em todas essas lutas. Nossa! Deu até orgulho de conviver nessa época, não é? Época de muita luta social e comunitária. Eu me sinto orgulhosa de ter participado desses movimentos sociais. E ainda continuo, viu? Porque eu não cruzei meu braço, não, senhor. Eu continuo aqui na luta, fazendo essa diferença. Porque é assim que faz a nossa comunidade melhorar. Eu até acho que se não fossem esses nossos movimentos sociais, essas nossas lutas comunitárias, o Itararé não seria assim tão desenvolvido como é hoje. É orgulho de ter participado. Eita, mas foi bom, viu? Então é isso, né? Pois é. Mas mudou. Essa história é bonita, viu? Dona Raimundo, que história bonita essa, viu? Né? História bonita. É. Eu não lembro, eu tava aqui pensando também, o que é mesmo que a senhora faz lá no mercado, hein? Ah, meu filho, eu sou operante. Eu vendo de tudo um pouco, mas meu forte mesmo é fato de boi. Fato de boi? É, buchada, panelada, essas coisas. Eita, que horror me dá de bem, menino. Eu adoro fato de boi, viu? Viu, mãe? Eu adoro fato de boi. Eita, porra, horror me dá de bem. E quer saber da coisa? Amanhã, eu vou sair pra procurar meu emprego de lixeiro. Lixeiro? É. Lixeiro? Oxe, lixeiro? E não era professor? Pois é, Lilizinha, mas eu mudei. E eu vou ser muito mais feliz sendo ligeiro. Vai rir a cua toda. É. Pois eu vou me arrumar pra me contar com meu gato. Calma, 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 cadê o gato? Calma, calma, cadê o gato? Quem vai deixar o gato tentar? Calma, meu velho, calma. Não tem gato nenhum por aqui, não. Não tem, não. Bora, faz na hora da gente ir ali tomar o remédio, vem. Calma, calma. Mas eu vi o gato tentando aqui. Não, não tinha gato. Eu vou pegar os peixes. Não, que peixe, rapaz. Ah, não tem peixe, não. Não tem peixe, não. Eu vou dormir mesmo. É. Oxe! Ei, mana, mas tu chegou hoje. Tu já vai encontrar com esse homem, mulher. E tu acha que eu só vou ia perder tempo, cabritinha? Eu ia namorar, beijar muuuuuito. Não, cabritinha não. É muito feio. Olha, me chama de Maria. É mais bonito mesmo. Pode parar, pode parar. Que história é essa? Que história é essa? Isso é vergonha essa aqui. Isso é vergonha essa aqui. Pessoal aqui quer saber dessa vergonha. Quero saber de vocês não. Se esse rapaz quiser, tem que fazer o negócio direito. Ele tem que vir aqui falar com eu, tem que vir aqui falar com eu. Que história é essa? Tá pensando que é irmã de quem? Ele quer namorar, ela vai namorar pra irmão dele, com a minha irmão. Ora, uma rapaz. E Zé, eu te falei que tu não vai mudar em mim não. Eu namoro quem eu quiser. Principalmente pelo estado, quer que você queira alcançar. Tá vendo? Como é que é essa coisa? E mana, e vocês vão pra onde? Nós vamos pra um lugar chamado Casarã. Tu sabe onde é que fica, mano? Meu Deus, o Casarã é muito chique. Lá só vai gentinho rico aqui da cidade. Meu Deus, é chique demais, hein? Pois é mesmo. Ele é chique, minha filha. Pode chique. Ele é meu príncipe. Eu sou a princesa dele. Eu tô mostrando essa história não, viu? Bora conversar. Nós temos que conversar esse negócio. Não tô mostrando. Vou conversar com ela. Vou conversar com ela. Deixa com ela. Deixa com ela. Que história é essa? Que história é essa, hein? Bora conversar com ela. Bora conversar com ela. Que história é essa, hein? Que foi, minha filha? Tá com a cara tão preocupada? Vou te sentar aqui, tia. Eu tô tão preocupada. Preocupada com o que, Mariazinha? Eu não sei demais, mulher. Essa menina é muito sonhadora, tia. Você acha, é? Ela tá do namorado. Não vai dar certo, não. Eu tô muito preocupada. Não sei o que vai dar. Você é uma besteira? Acho que ela tá fazendo, sabia, tia? Eita, menina. Mas o Zé já foi conversar com ela, não foi? Foi. Mas eu tô muito mais dentro do quarto, lá com a bacinha. Um. 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 Desculpe fazer você andar aqui, porque eu vou acabar buscar um novo ciclo. Não tem problema andando, mas a próxima semana que eu venho vai ter um carro chiquérrimo. Você tá toda desconhecendo, né? Eu amei esse, deve ter sido mais. Você não vai parar que você tá ainda mais linda do que da última vez. Mas você fala isso pra todas não, né, Luiz Carlos? Não, eu só tenho ódio pra você. Desde a última vez fiquei com mais linda, cara. Meu lindão. Mas e aí, tá na casa do final? Eu tô ficando na casa chiquérrimo de um tio, que vive viajando pra fora do Brasil. Pediu tanto pra eu ficar lá, não teve jeito. E eu posso visitar lá na estação? Quem sabe um dia, qualquer coisa eu tinha visto. Então, depois desse restaurante, a gente vai pra onde? Eu tô em vários lugares que dá pra gente se divertir hoje. Só um dia com dia. Eu não tenho horário pra eu chegar em casa. Tá certo. Café, meu filho? Vamos rezar primeiro. Café. Café? Ei, meu velho, você quer café? 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 Ah, calma, calma, café sim! Pô, leite! Leite! A música é boa, boa, boa! Não, música não! Leite! Muito boa! Leite! 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 É internacional, inglês! Leite! 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 Ah, meu Deus! De peixe! Qu onesie! Leite, né? Já botou café pra essa menina? Uhum. E você, já começou a comer? Ei, Leite! Eita, que essa menina é dia e noite com esse celular! Agora é pronto! Vai comer, menina! Come! Cadê a fumaça? Tem fumaça, rapaz. Não, não tem não. Bom dia, gente. Bom dia, Zé. Olha só, eu arrumei o trabalho de lixeiro. Olha só, meu amor. Eita, Zé. O Zé é homem porreta. Ainda bem. Você já arrumou o frigo, eita, Zé. Eu vou deixar essa cidade limpinha, limpinha, limpinha. Você vai ver como eu vou deixar essa cidade limpa, 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 limpa. Vai dar pra comer até no chão. Cadê a mana, hein? Ainda dá pra ir dormir, né? Chegou tarde ontem que saiu com o namorado dela. Mana, por favor, você tá namorando. Mana, por favor, você tá namorando. Eu quero saber quem é esse caboclo que tá namorando com a mana. Eu vou conversar com esse caboclo aqui. Quero saber qual é a intenção dele com a mana. Olha a hora, mano. Bom dia. Acordou. Bom dia. Eu sou no bom. Mana, eu quero saber quem é esse caboclo que você tá namorando, hein? Quero saber qual é a intenção dele com você. Vou falar com ele, viu? Zé, não se mete em meu namoro com o Luiz Carlos Albuquerque de Siqueira Alcântara. Proibido de falar com o meu lindão, viu? Pra mim, pra mim. Pra mim, pra mim. E ela sabe quem é esse caboclo que você tá namorando com ela, viu? A senhora sabe quem é esse caboclo? Não, meu filho. Ela não apresentou. Você acredita? Mas a gente vai descobrir. Ah, sim, vai. Solta o meu bolo e o menino do oi, ó. Ai, vó, ele me bateu. Deixa o menino, rapaz. Olha o seu bolo aqui. O bolo. O seu aqui, ó. Rafael, olha. Ele tá mexendo no bolo. Pega esse bolo pra ti. Seu bolo. Seu bolo, meu bolo. É. Você siga terminando aí o café porque eu tô indo pra feira, tá bom? Vili, Vili, deixa esse celular. Daqui a pouco, quando terminar o café, você pega o seu pai e leva pro quarto. Leva direito, não deixa ele cair. Tá tudo bem? Tá frio. Permine. Vamos, crianças. Vamos pra feira. Preciso de você lá pra me ajudar porque tem muito trabalho hoje. Tá frio. Eu quero é quente. Bora. Eu quero é quente. Nem que eu venho. Não vai, né? Peraí, mulher. Peraí, peraí. Ah, mas até não. Peraí. Ai, Maria do céu. Peraí, que me acosta aqui. Peraí, segura. Ai, ai. O trabalho é bom. Agora só falta uma namorada. É, Zé. Às vezes a pessoa amada tá bem mais perto e você pensa. O quê? Zé, tu acha assim... Que tipo de mulher tu acha bonita? Ah, Maria, eu não sei. Quando eu cheguei na rodoviária, né? Tinha uma mulher de cabelo vermelho. Uma saia curtinha. Eu achei ela muito bonita, não sabe? Hum, sei. Cabelo vermelho e saia curta, né? Sim. É. Eu acho que eu já vou indo, viu? Já vou trabalhar, porque senão eu vou me afastar. Tchau, Maria. Tchau. Tchau. Cabelo vermelho e saia curta, né? Me aguarde, Zé Godinho. Me aguarde. Cabelo vermelho e saia curta, né? 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 E aí, irmão, tem hora aí? Hã? Bora, pô. É o quê? Bora mesmo. Não, sei não. Sei não. Acho que esse caba tá querendo arrumar a namorada. Vou ficar aqui observando pra ver como é que ele faz. E aí, gata? E aí, meu lindão? Tá um pintãozinho, hein? Não, que eu fico tímida. Mas aí vai dar certo, não? É que já deu, foi certo. Meu Deus! Eu não acredito! Mas, homem, é assim. O que você tá fazendo aí? Não, eu tô só olhando mesmo. Tô só observando mesmo. Vou tá olhando minha gata aí. Não, não, não. Eu tô só... Deixa, deixa, é o lindão. Rapaz, até que tu é bonitinha, hein? Olha, gata, tá me tirando. Não, tô não. Sai pra lá, vó. Sai pra lá, olha, sai pra lá. Mas tô dizendo mesmo, rapaz. Tá pensando que eu sou o quê, rapaz? Eu sou treinado, rapaz. Sou treinado. Olha, vem, vem. Vem aqui, vem. Olha, rapaz. Tô dizendo mesmo. Calma, calma, calma. Calma, calma. Eita, escapei. Eita, meu Deus do céu. Eita, povo doido. Esse daqui da capital, viu? Lindão. Essa menina fala igual a minha mana. Será que é moda que inteira euzinha falar desse jeito? Eita, meu Deus do céu. Olha, amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que mulher cheirosa. Ai, meu Deus. Lá vem, lá vem. E aí? E aí, Juninho, como é que tá? O que que tá pegando? Só lixo. Faz hora que eu pego lixo aqui nessa praça. Bora puxar o mato. Faz hora que eu puxo o mato. Olha o tanto de mato que tem aqui pra nós puxar. Tão de mato. Bora me ajudar a puxar o mato? Ah, eu já tô indo ali, ó. Ah, vai, né? Vai, vai, ele, ó. Vai, vai, vai. Rapaz. Rapaz. O que foi? O médico. O que médico? Diz que eu já tô morrendo. Tá morrendo? Tô morrendo o que, rapaz? O que foi? Cadê? Não morre agora, não. Oi. Pera aí, antes de tu morrer, tu paga aquele arrumadinho. Paga o arrumadinho. Eu tô vendo. Tá vendo o que? A luz. Que luz? Não morre, não. Não morre, não. Eu tô vendo a luz. Pera aí, não. Não morre, não. Eu tô vendo a luz. Não morre, não. Eu tô vendo a luz. Não, apaga a luz. Apaga a luz. Calma. Apaga a luz. Não. Apaga com o arrumadinho que tu tá me devendo. Paga. Não morre, não. Não morre, não. Cachão de 12 modelos e para todas as pessoas. Cachão de televisão e o ar condicionado. Ei, moço. Ei, moço. O senhor é mesmo funereiro, é? Sou, sou. Eu tô precisando de um caixão. Tô precisando de um caixão. Vamos, moço. O senhor veio falar com a pessoa certa, meu amigo. Eu digo uma coisa. O caixão é pra você, é? Não, pra mim não. Deus me livre. Tira esse negócio de mim. É pra aquele morto ali, ó. Tem um morto ali, ó. Tem um morto? Tem um morto. Vamos lá, vamos lá ver o morto. Bora. Vamos, vamos lá, vamos. Não é esse de morto. Vem, 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 vem. Olha, morreu. Morreu. E aí? Mas me diga uma coisa, meu senhor. Ele tá morto mesmo, senhor. Tá, tá mortinho, mortinho. Olha aí. Morreu agora, hein, ó. Mas me diga aí, quanto que é o caixão pra ele? Só um momento, por favor. Nós temos caixões de vários modelos. Pra ele. Me diga aí, quanto é que é o caixão pra ele? Pra esse tamanho aqui. Pra que esse aí mesmo, hein? Eu tô medindo a circunferência da barriga. Moço, o morto, o morto. Ele sorriu, ele. Ele sorriu. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ei, moço. 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 Ah, não, tá morto aí, viu? Pra ele, assim, nesse tamanho, eu tenho esse modelo aqui, ó. Super moderno. Mil reais só. Não, moço. Mil reais tá caro demais. Ô, ô, tá achando que tá caro? Não precisa me bater, não. Que história é essa? Não, meu senhor. Mas eu não lhe bati, não. Como é que eu ia lhe bater se eu tô aqui e o senhor tá bem aí? Não, não, não. Mas se não foi você que me bateu, quem foi que me bateu? Não, não sei. Não, rapaz, já calma, rapaz. O homem tá morto. Tá achando que o morto te bateu, é? Não, já calma. Vamos lá, me diga aí um mais barato, um mais barato. Porque esse de mil reais aí não dá, não. É mais pra cá, homem. Tu tá muito nervoso. Eu tenho esse aqui, ó. Tu tem medo de morto, é? Eu tenho até dúvida. Não, calma aí, calma aí, vai. Ó, eu tenho esse aqui, mais basiquinho, tá? É só quinhentos reais, só. Quinhentos reais? É, só quinhentos reais. Não! Ô, o que é isso, rapaz? Tá me batendo aqui? Como é que eu vou te bater se eu tô bem aqui desse lado, hein? Será que esse homem tá vivo? Ei, amor. Tá não, rapaz, tá morto. Ah, quer saber da coisa? Eu não quero mais caixão, não. Não quero mais, não. Mas por quê? Não, tá caro demais. Eu tive uma ideia melhor. Eu vou pegar uma caixa de geladeira velha que tem na casa, vou botar ele dentro, e aí eu enterro. Pronto. O que foi, homem? Que tá tremendo. Nossa, calma, rapaz, calma. O que foi, homem? Nossa, perna quebrada. Parece que foi uma penada, rapaz. Tá morto, morto. Aqui, morto. Ai, de caixa. Eu vou de pé mesmo. Ai, meu Deus. Eita, rapaz, e não é que o cabaretá já era vivo, aquele bicho já já era me enganando. Eita, meu Deus do céu. E aquele funereiro, ô, bicho medroso, eu não sei como é que o funereiro vende caixão e tem medo de morro. Os clientes dele, ele tem medo. Não, ô povo doido, eu vou já me embora. Acabou o expediente, o sol já tá dando meio de inha já. Vamos embora. Babicana, babicana, babicana. Babicana, babicana. Babicana, babicana. 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 Eita. Hum, meu cheiro tá bom, viu, dona Raimão. Gostou? Eita. Tá bom mesmo. E, mano, mano, vem dar meu desodorante pra me xeringar aqui no sovaco, mano. E eu, Zé? Como é que eu tô com o meu vestido novo? A senhora tá uma belezura, viu, dona Raimão. Pois é, vó. Seu vestido é o mais bonito de todos. Tá linda mesmo. Ainda bem que eu puxei pra senhora. Lindíssima. Uma bicha fea dessa, ó. E, rapaz. Obrigado, meus filhos. Obrigado. E as meninas? E as meninas? Já estão prontas, moças? Oi, Maria Cabritinha. Oi, Zé. E eu? Eu tô bonita. Você tá linda, Maria Cabritinha. Eita, de onde é que vem tanta boniteza desse jeito, hein? Meu Deus do céu. E, Maria Cabritinha, eu acho que eu tô reconhecendo esse vestido. Hã? Esse vestido... É igualzinho da moça que eu vi lá na praça, que eu tanto gostei. Não, esse vestido é novo. Era você, Maria Cabritinha. Não sei o que você tá falando, não, Zé. Era você, sim, saudade. O que é que você queria aquele dia, hein? Fala pra mim e fala. O que é que você queria, hein? Eita, mano. E esse vestido aí, hein? Tá muito curto, não, hein? Você não acha que tá muito arrumado, não, minha filha? Com o jantar aqui em casa? Toda brilhante. Ai, eu sinto muito, gente. Mas achei melhor o jantar. Só ele, meu lindão. E ele vai me levar pra um lugar muito chique. Ela tem que estar à altura, né? Mas, mano, a tia fez um jantar especial pra gente, mano. Tá todo mundo aqui arrumado. Mas que desfeita é essa com o pessoal aqui, hein, mano? Que história é essa, hein? Ai, eu tenho medo que você me faça vergonha com essas palavras erradas. Com essas roupas bregas. Essa bruxa. Olha, minha filha. Você tá se desfazendo de nós, Zé. Olha, eu sei que você acha que a gente é pobre. Mas nós botamos a nossa melhor roupa. Eu fiz uma comida gostosa. E a gente gosta muito de você, mano. Poxa, mano, que coisa feia. Isso é muito feio. Tu tem vergonha da gente. A gente cresceu junto. Todo mundo junto. A tia te acolheu aqui na casa dela. E tu tá fazendo uma coisa dessa desfeita. Olha, pessoal, eu peço desculpa pela minha irmã. Ela não sabe o que é que tá dizendo, não. Olha, venha bem aqui. E peça desculpa pro pessoal agora. Peça. Me solta, me solta, seu jumento. Cabrinho. É bode. Viu? E quer saber a verdade? Tenho vergonhacinho de vocês. Essas roupas bregas. Falar errado. Eu jamais vou trazer pra camarada com essa casa feia e imunda. Quem é? Quem é que tá batendo, hein? Quem é? Pera lá. Não abre. Não abre. Pessoal. Vai. Quem é que tá aí, hein? Vamos saber quem é que tá batendo nessa porra. Quem é, hein? Quem é? Quem tá aí? Boa noite a todos. Boa noite. Olá, muito prazer. Eu sou Luiz Carlos de Albuquerque, Siqueira Alcântara. Muito prazer. Eu sou o Grigórdio Zé Santo, Cacilva e Silva. Boa noite. Eu sou a Maria Cabrinha. Boa noite. Muito prazer. Boa noite, Tia Saline. Boa noite, Tia Solé. Muito prazer. E a senhora? Você sabe muito bem quem eu sou, né, meu filho? E eu sou um grande pescador que um dia pescou um peixe tão grande que batirá as escândalas e pescando uma lixada. Não foi, meu velho? Foi, foi, meu velho. Você é muito varazoso. Muito. Ao contrário de outros homens. E eu, hein? E você sabe quem eu sou, hein? Você sabe, hein? Eu acho melhor esclarecer tudo. Ó, assim... Esse rapaz um bi, esse cabubi, ele tava se agarrando na maior se vergonhice lá na praça com a mulher lá. Tava lá. Eu tava lá trabalhando, barrendo, e ele lá se agarrando com a mulher. Esse pode um negócio desse, rapaz? Como é que é? Eu posso explicar, eu posso explicar. Mas, peraí. Ih, irmão. Você, Maria Tonieta, você disse que... É, minha irmã, sim, sim, sim. Mas, se ela disse que a tia dela mora no Jóque e que eu tava vindo aqui ver a lavadeira da família... Oi, pô. Eu sou o bom da casa do Jóque e você que disse que namorava um milionário. Milionário? Aí você era milionário! Esse daí... Mariazinha... Esse daí não passa de um verdureiro. É, 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 é. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, minha calça, tá rascado, minha calça, não, 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 não. Que história é, não, rapaz? Maninho, 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 maninho. Desculpa, eu não queria, eu não queria. Ih, não queria o quê, rapaz? Deixa eu dar, deixa eu apontar de mim. Meu Deus do céu. Olha aí, rapaz, tá indo, hein? Tá ligando a minha irmã, rapaz, ele disse que era um milionário. Ele disse que foi um negócio desse, um milionário. Desculpa, desculpa. 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 Desculpa. Vamos conversar, vamos conversar lá dentro. Eita, Maria, que mentira. Mas aquele caboclo é rápido, viu? É ligeiro, o bichinho tem outro pé e foi ligeiro. Arre, Maria. Calma, calma, calma. Tô calma, tô calma. Ela tá acordando, gente. Vem. Tá acordando, tá acordando. O que ele está? Ele já foi, minha filha. Ele já foi. Não chora. É sério, desculpa, me perdoa. Ela tá marmiota, mano? Tá marmiota, quer água? Eu fui ingrata, né? Eu tinha razão. Pega água, pega. Não fale isso, não mereço o ganho de você. Mana, não fale isso. Se ele mentiu, você também mentiu. Ah, mãe, calma. A culpa não é sua, não. A culpa não é sua, não. Aquele caboclo é aqui no prédio. Ele é aqui no prédio. Sabia? Aí você não sabe. Só conhece ele. Ele é aqui no prédio. É verdade. Ele que enganou minha mana, Rafa. Mas ela chamou nós tudo de um dia burro, de caipira e de mal educado. É, mano. E eu tô muito triste com você, viu, mano? Muito triste com você. E o que eu posso fazer, Zé? Pra provar que eu tô arrependida. O mínimo que você pode fazer, o mínimo, é ir amanhã, lá na feira, e ajudar a dona Rádio Munda a vender os fatos. Vender fato? É o mínimo. Tem certeza? Tem certeza, Zé? Que é isso que eu faço? Vender fato! O mínimo que você pode fazer, o mínimo, é 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 o mínimo. Ó, chegamos aqui na quaca da dona Rádio Munda. Ah, dona Rádio Munda, tá aqui, né? É assim, Zé? Ela trabalha, né? Exatamente aqui. Quem está aqui, Zé? Quem está aqui, Zé? Ah, esse daqui é o meu colega, os meus conterrâneos. Lá de piripiri. Esse é o Zé Bodin. É, eu sou o Zé Bodin, viu? Prazer, seu Zé Bodin. Deixa eu chegar aqui, minha filha. Vem, mana, vem. Venha pra cá, me ajude aqui, me ajude. Vem, vem pra cá, vem. Olha aí, olha a tripa. Tripa fina, tripa grossa, tem bucho. Isso aqui é uma delícia. Já pensou essa tripinha aqui assada, olha? Olha, fiaba. Cada um pega sua bacinha, pode vender a fiaba. E é pra vender e trazer a bacinha sequinha, pega. Vamos lá, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Vamos lá, tchau, 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 tchau. Olha a tripa de boi, a tripa de gava, a tripa de gava, a tripa de cachorra, a tripa de... A tripa do que você quiser. Bora, 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 for sempre pra knives. Pra aqui, vinha. Bora, 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 passar bain. Bora, 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 boi, boi, boi. Bora, 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 bora. Tem tripa, tem tripa, tem tripa, tem tripa, tem culpa, tem o que você quiser. Tem de chocolate, de baunilha, de morango, tem tripa de todos os sabores. Pode chegar, senhora, vamos na tripazinha. A gente disse que eu não gosto de tripazinha. Só tripazinha, tripazinha, tripazinha. Olha, os fatos da tia são bem tratados. É verdade, moço. Olha, é tudo limpinho. É tudo limpinho. Você pode comprar sem ciúdios, senhora. Pode comprar. Agora eu vou. Eu ajudei ela a limpar tudinho. Foi o refleto, viu, moço? Nós estamos trabalhando. Agora tem que estar brigando com esse polvinho. Ei, polvinho não. Olha mais, polvinho. Olha, moço, a gente está vendendo aqui há muito tempo. Eu mesmo trabalho aqui nesse mercado há mais de 20 anos. É, aqui estamos tomando. Não é? Nunca ouço uma reclamação. Não, 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 não. Por isso que você... Mas a mulher que é isso que ele faz. Vim com a mulher para eu. Ei, menina, pira que eu tenho peixe aí, menina. Mas não tem peixe aí? Vai pegar os peixes aqui. Vamos sem hora, vamos embora, beleza. Vem, vem. Pode chegar, pode chegar. Seu cretino, mentiroso. Escarado. E foi sabe quem mentir? Olha aqui, sua bestalhada. Se você não quer comprar aqui as tripas da dona Raimunda Papu, não precisa comprar não. Mas não precisa ficar desse jeito não, viu? Eu acho que eu estou reconhecendo essa cara. Dona Titique. Que foi o tiz aí? Tu conhece essa menina de antes? Essa aí é a granfininha lá da escola onde eu fui procurar emprego, Mariazinha. Essa daí. Mas que imundo pequeno desse Zé Burrinho aqui? Opa! Burrinho não. É bode. Zé Bodinho, viu? Você disse que minha maldia já estava era com outra, seu safado. Meu bem, eu só tenho maldia para você. Agora a gente pode ficar junto para sempre. Eu não quero mais nada com você. Você nem tinha aquele carrão chique. Aposto que era mais uma mentira. Mas para não passar sua vida. Ninguém merece isso. E o Dona Titique, pois pega aí. Pega aí para mim ver. Ah, meu. Não acredito que ela fez isso. Quem mandou você pegar essa tripa aí, hein? Só tem para ser. Quando é que você pega a tripa e joga no seu desse jeito? Ei, sua piora, você pega ela. Ih, sua piora. Não acredito que ela tem accommodation. Olha só isso aí. Não acredito que ela fez isso. Ah, meuê. Eu não acredito que ela fez isso. Não acredito que ela fez isso. Ah, velha. Eu não acredito que ela fez isso. Eu não acredito que ela fez isso. Eu não acredito que ela fez isso mesmo. Eu prometo que ela fez isso. É isso não acredito que ela fez isso em casa. Eu não acredito que ela fez isso. Não é rápido! схolar screen, eu não vou de um에서도 currando aqui! Seus vou ir correctamente! Tbye-se! Estesimeros alertas ao punktilla! Estung Esta a pessoa não fornece! Hombre mesmo! É isso aí, é isso aí. 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 o meu caso esse homem que me agrediu que vergonha que vergonha que começou foi você quando me o seu delegado foguinho que diabo de nome é isso? o meu respeito viu? vamos continuar aqui seu Zé Cabritinho não essa não é Cabritinho não é bode Zé Bodinho ah meu senhor cabrito cabra bode o vento tudo é mesmo na cor da nossa vida não dá no meio agora me explica uma coisa porque que você bateu nesse cidadão? olha seu delegado esse sem vergonha aqui enganou a coitadinha da minha irmã olha a carinha da coitadinha olha enganou disse que ia casar com ela e enganou a bichinha olha a bichinha aqui olha essa aí de coitadinha não tem nada na aposta seu delegado eita que história triste dá até vontade de chorar calma meu senhor sim idade quem eu? não eu idade eu? não meu senhor eu mas excelência como é que eu saber sua idade se eu nem conheço excelência vamos lá rapa... mas é muito idiota soldado é muito idiota É um cara Caprita idiota não éreal o bicho não ela vai nem uma barata que se burrou ah meu deus é soldado pega o 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 soldado olha senhor olha senhor olha senhor olha senhor Se inscreva no canal 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 E aí você vai ali pegar o papel com água, tá bom? Bom, seu delegado Se não tem nenhuma queixa Foi um prazer conhecer o senhor Nós estamos indo Eita, que dia, que dia, meu Deus Saudade! Fogo! Mora, Miguel, já pegou o fogo na legazinha Doutor, já morri, doutor Pode salvar Eita, meu Deus do céu, o doutor está pegando o fogo E o senhor já morri Onde é o fogo, doutor? Idiota, o fogo era para acender meus carros João, Miguel, eu não vou morrer agora Jorri, mamãe, porra Gata, imbecil, imbecil, idiota Tu vai perder tua fada, senhor João Miguel, meu primo, que saudade Olha, olha, dona Zebra O João Miguel é o meu filho mais velho E na verdade, nós somos todo mundo lá do interior de Piripiri Não é? Lá da Salsa, para pular para aquelas bandas Mas eu agradeço muito, viu? A senhora ter cuidado do meu filho por lá A saudade dele Não precisa agradecer não, dona Raimunda Eu é que tenho que agradecer O João Miguel é o melhor assessor que alguém poderia ter Eu que quero pedir desculpas para a senhora por não ter trazido o João Miguel Ele é a única pessoa que eu confio em cuidar dos meus negócios lá em São Paulo Oi, eu não sei se você já me conhece Lemas? Isso mesmo O filme vai falar de um nordestino, da sua trajetória, fala das coisas que ele vive Então, você toma fazer parte do meu filme? Não sei não Eu quero a família toda Cadê a passagem, seu menino? Calma, bora Zé A gente vai virar um famoso igual na novela Calma, 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 calma Calma aí Mariazinha, dona Raimunda, o que vocês acham? Eu, eu acho bom, né? Até porque eu também vou, né? E o filme, sua zebra, como é que vai se chamar? Que tal? Zé Bodin, o filme Maria, uma hora eu dá cara nesse negócio Cadê? Tá chegando, tá chegando Bora, gente, que o carro da dona Zeva tá chegando Dona Raimunda Oi, meu filho A senhora guardou minhas cuecas aqui? Eu botei, meu filho, já tá tudo aqui, ó Tudo dobradinho E aquela nova que a gente colocou lá no mercado, aquela vermelha? Ah, aquela vermelha eu botei também, hein? Vou te botar aqui Mas tu vai ficar de cueca, hein? Calma, calma, calma que eu tô de cueca Cueca nova dá sorte, viu? Eu tô com a cueca novinha, novinha, novinha Gostadinha, com um bagunpadinho Eita, mas tá afetou? Eita, mas tá afetou Esqueci de chiringar no suvaco Aquele negócio E, 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 Lili? Cadê aquele negócio de chiringar no suvaco? Lili? Ai, tia Ih, tia, eu tô tão nervosa, tia Meu Deus, como é que vai ser lá em São Paulo? Tenha calma, minha filha, se acalme Se acalme Tenha fé em Deus, vai dar tudo certo Fica calma Fica calma, tá? Mudica Mudica Cadê minha roupa nova, Mudica? Ei, ei, meu velho Nós não vamos, não Não, nós não vamos, não Nossa despedida é aqui em casa Viu? Ô, mãe Eu queria tanto com o meu sapinho Eu também nunca vi Não olha essa aí, mal Ei, mana Mana Cadê a mana? Ô, meu Deus do céu Cadê essa mana? Bora, mana Que o carbozeiro tá chegando É, tá chegando, bora Cadê? Cadê a sua viagem? Chegou? Eita, eu tô sonhando com essa viagem de avião Sabia que meu dia ia chegar Eita, você tem vontade de vomitar no avião, né? Não, não é pra vomitar, não Ficou pra vomitar, hein? Não, não é pra vomitar, não Ah Chegou, chegou, chegou Ah, eu quero pegar, eu quero pegar Vamos, vamos, vamos Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, chegou, chegou É o motorista, meu filho Chegou Motorista Bom dia Eu vim pegar a família do seu Zé Bodin Pra levar até o aeroporto A mandou de zebra É nóis, é nóis, é nóis Ai, meu Deus do céu, é nóis Ai, já tá me dando uma dor de barriga Deixa eu ir aqui no banheiro Não, não, não Calma, Zé, calma Seu moço São Paulo é muito longe, é? Ô, minha irmã Sem besta Bora logo Que eu quero ser famosa De avião fica bem perto, moça Ô, minha gente Não vão me fazer vergonha desse avião, viu? É E cuidar com as cobras sucuiu Que um amigo meu falou Que a cobras sucuiu Queria derrubar o avião Teve uma que queria pilotar o avião Até a África Derrubaram o avião, paizinho Meu, seu projeto é com medo Calma, gente, calma De avião é muito seguro E muito rápido Quando vocês verem Já vão estar lá Eu já tô ia amando essa viagem Bora, vamos logo Calma, mana, calma Vamos se despedir do pessoal primeiro Calma Vamos se despedir das pessoas, mano Vamos lá Olha, dona Rami No meu primeiro salário Eu vou mandar pra senhora fazer A operação do seu Gregório, viu? Tá certo Primeiro salário, né? É, no primeiro salário Salário Salário? O que é xarafário? Xarafário? Boa viagem, minha filha Agora me diga uma coisa E o Lindão? Quando ele perguntar pra você O que é que eu digo pra ele, hein? Diga pra ele se lascar Que agora você é celebridade É, isso aí Se, mãe, se lascar Tchau, gente Tchau Nós já vamos Vamos pra São Paulo Bora, bora, tá, Britinha? Fala Tia, olha A gente vai pra São Paulo Mas eu vou mandar um dinheirinho também, tá bom? Aí a senhora vai, manda Também pra mãe Manda pelo ônibus da Barroso Eu mando, eu mando sim Não esqueça E olha E vocês dois Cuide bem desses dois aqui, viu? A gente vai voltar pra pegar todo mundo Vai lá ser a estrelinha Beijo Boa viagem Boa viagem Tchau Não vai vomitar no avião, minha filha Cuidado Beijo Tchau Não abre a janela, não Tchau Tchau Adeus Tchau Adeus Tchau Tchau Adeus Adeus Vamos embora Vamos embora, mundinho Que mata as cobras que estão lá dentro do banheiro Vamos embora Tá cheio de cobras Tchau 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 É, é, bora gente, bora, 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 o avião já vai sair, vai deixar nós Muito bem, aqui estão as passagens de vocês, eu vou acompanhar vocês até o embarque e a partir de lá, Dona Zebra vai esperar vocês no destino, ok? Vamos! O que foi? Maria, eu tenho uma coisa muito importante para falar, antes da gente viajar, olha, eu quero dizer Maria, eu sempre gostei de ti, desde quando a gente era criança que eu sempre te amei, Maria. E eu queria muito casar com você, queria ter um monte de cabritinho e um monte de bodinha e uma casa bem bonita para a gente morar. Tu aceita, Maria, você quer casar comigo? Zé, você está me pedindo em casamento? Ai, você está com confiança, eu tenho que estar apaixonada com você. É claro que a gente vai casar! Pessoal, desculpa interromper aí, mas já está quase na hora do voo, viu? Já está na hora, já está na hora. É, bora lá. Adeus, Piauí! Agora eu vou brilhar lá em São Paulo. Adeus, minha terrinha! Ai, que teireusina bonita! Consegui o que eu vim fazer aqui, consegui o amor da minha vida e consegui um trabalho muito bom. Mas agora nós vamos para o seu São Paulo. Seu São Paulo, espere nós, seu São Paulo. Estamos chegando! Uh, Zé Podinho Uh, Zé Podinho Zé Podinho, Zé Podinho, Zé Podinho Zé Podinho, Zé Podinho, Zé Podinho Zé Podinho, Zé Podinho, Zé Podinho Zé Podinho é um homem a vidura Zé Podinho, sempre foi assim O homem mente pra danar Esse é o Zé Podinho Zé Podinho é um homem a vidura Zé Podinho, sempre foi assim O homem mente pra danar Esse é o Zé Podinho Zé Podinho, Zé Podinho, Zé Podinho Zé Podinho, Zé Podinho, Zé Podinho Zé Podinho, Zé Podinho, Zé Podinho Zé Podinho, Zé Podinho Zé Podinho, Zé Podinho Zé Podinho, Zé Podinho, Zé Podinho Tá quente ainda? Não, tá frio. Tá frio, menino, que ela é quente. Prontão? Prontão. Tá frio, menino. Tá frio, menino. Não, não. Gravando? Meu Deus. Ora, uma menina direita, uma menina de casa, entendeu? Pô, não tem que ir pra lugar nenhum. Ela não falou nem palavrão. Não falou nem palavrão. Aí veio um Sarafra. Um Sara... Sara... É, Sarafra. Tem certeza, Zé Gui, você quer que eu faça? VENDER FATO! VENDER FATO! VENDER! Que foi, Zé? Mãezinha, eu tenho uma coisa muito importante pra te falar, Mariana. Dá gentilinha. E vai fazer um cara assim. Oi! Que foi isso aí, velho? Um, dois, três... Zé Gui, 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 Zé Gui. Zé Gui é o meu vídeo, Zé Gui, 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 Zé E aí